O que é isso? 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 Namora o pai, tem uma grande paixão pelo pai. Não namora por quê? Ah, não... Não pintou? É. Tá bom. E a tua mãe? Vamos falar da tua mãe. Tua mãe é música também? Não, não. Não? Não. Ela tem talento, mas não precisa de comer nada assim. Como é o nome dela? Sheila. Sheila. Sheila, o Alberto pulou a cerca, hein? Não, não. Só no programa. Então, pulando é a cerca do programa. Olha, isso ficou vermelho. Ficou vermelho. Olha só. Então, vamos continuar a música. E agora? Vou fazer... Natural Boy? Aqui. Voice order. A CIDADE NO BRASIL 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 I love you It's time to go home now I've got a hake in heaven So I'll give her the car keys She helps me go back And then I tell her As I turn out the lights I say, my darling You were wonderful tonight Oh, my darling You were wonderful tonight And then I'll give her the car keys 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 What's your favorite? I wouldn't say it's my favorite But it's a song that I love to sing I feel very well singing What's it? I've lost you It's beautiful Lying by your side I watch you sleeping And in your face The sweetness of a child Murmuring the dream You want to get to And oh, we will hunt The corners of my mind Oh, I've lost you I can't reach you anymore We don't want to talk it over now But reason can't stand in for a feeling Who can tell when summer turns to autumn? And who can point them on a long score? Soft to wield our pain The joy is over And oh, I is gone We neither of us know Oh, I've lost you Yes, I've lost you I can't reach you anymore We don't want to talk it over now But reason can't stand in for a feeling Oh, I've lost you Yes, I've lost you I can't reach you anymore We don't want to talk it over now But reason can't stand in for a feeling Six o'clock The baby will be crying And you will stumble Sleeping to the door In the chill and solid gray of morning We've played the parts That we have learned to wear Oh, I've lost you Oh, I've lost you Yes, I've lost you I can't reach you anymore We don't want to talk it over now But reason can't stand in for a feeling Oh, I've lost you Oh, I've lost you Yes, I've lost you I can't reach you anymore We don't want to talk it over now But reason can't stand in for a feeling O Paulo Albatrosi Oh, eu me lembro o seguinte Na minha infância Quando eu era bem pequeno No meu aniversário, o meu pai me deu o dinheiro para comprar o que eu quisesse. E em casa tinha uma vitória. Eu fui na loja, o meu primeiro long peixe, que é de distinção, foi Elvin Ferger. Tá legal. Era uma capa preto e branco, com fundo vermelho. Meu primeiro, minha tesão também foi. E quando eu revi, ouvi no cinema, televisão, o Elvin cantando, no final da sua vida, gordo, uma depressão total. Dá até pena, né? Era um cara bonito, uma voz fantástica, né? Eu conversei até com um amigo meu, que ele é muito fã de Elvin, já foi lá em Graceland e tudo. E ele estava me explicando, pela história do Elvin, é uma coisa que eu desconhecia, que aquele inchaço também, ele ficou meio inchado. Teve a ver com ele, que batiam muita foto dele e que ele tomava cortisona por causa do glaucoma. O glaucoma, exatamente. O cortisona, incha muito. É que se você vê algumas fotos dele, até depois dele emagrecer, ele ficou meio, ele continua meio inchado. E dizem que foi porque ele teve glaucoma de tanto flash, que ele foi, eu acho, a pessoa mais fotografada no mundo, na vista dele. Não sei se isso tem relação, né? Mas foi o que eu vi. Eu acho que o sucesso, em excesso, acaba travando a pessoa. É difícil a vida, não sair na rua, o dinheiro é tão fácil que acaba perdendo o sentido da vida. É, eu acho, inclusive, tipo assim, fazer sucesso com a idade que ele fez e o sucesso que ele fez, né? É uma coisa muito... É um excessivo, acabou. É tanta, é demais, não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que conseguir, tinha tudo. É, talvez, eu acho que pela idade também, uma coisa que tem na história dele, que quando ele perdeu a mãe, ele perdeu o meio rumo, assim, meio de uma pirada. Pois é, tem várias histórias, mas uma história comum, que o artista de cinema, quando faz muito sucesso, acaba em depressão. É. É tal o sucesso... O que é curioso, né? Porque, teoricamente, não o sucesso em si, mas até você ter uma boa situação, era para você ser muito grato, não era para você ter tristeza. Aí começa a usar droga, bebida, envelhecer, envelhecer com um artista, tem que ser muito maduro para envelhecer com cárcio. A maioria não consegue isso, começa a usar droga, álcool, tem vários exemplos. Mas não é uma pena que o mundo peseu o évo, é até novo, não é? Muito novo, acho que tinha 42, se não me engano. Pois é, é uma pena. Mas é, o vício está vivo aqui, pulando a seca, não tem problema. Bom, e agora, hein? Agora vamos fazer uma com a Lila, da Nancy Sinatra, de novo. Desbute seu médico ao Alckmin. Lila, o teu nome é Lila ou o apelido? É nome mesmo. Lila. Lila Krishna. Lila Krishna. Ah! A gente tem nome de artista já. Gosto de... Lila Krishna. Você é budista? Que tem o significado de milagre de Deus, assim. Você é budista? Lila é brincadeira divina o significado. Você é budista? Não, mas eu... Lúcio. Na verdade, tipo assim, Krishna vem mais do hinduísmo, né? Mas, tipo assim, eu tenho identificação com a filosofia, né? Eu não sou, eu não sigo uma religião, assim, mas... Deve conhecer bem com o Suelo. Hã? Deve conhecer bem com o Suelo. Não, não, ela já é diferente, né? O budismo é o caminho do meio. Sim. E o meio é o meio, né? Aham. É mediação. Sim. É o caminho... O grande caminho é o meio. Ah, sim. Não é o seu nem o outro. É o meio. E, para se atingir o meio, tem que ter maturidade, equilíbrio. Equilíbrio. E o abató tem, né? Tem uma... Tem o que vir, tranquilidade, tal. Legal. Sim. O abató, assim, aquela... Um passarão enorme. Com um jeito tão delicado. Toda a liberdade, né? Isso. É. Mas a liberdade é uma coisa delicada, né? É. Ela sabe viver liberdade, né? Então. Liberdade, para o ser humano, é meio perigosa. Olha, poxa, a liberdade do ser humano é uma utopia. Você quer ser utopia, não é ser o sonho, é uma utopia. Mas, aqui, agora, pulando a cerca, nós chegamos lá, na liberdade. Com a música, nesse meio do caminho. Então, vamos lá. Vamos lá. Você quer dizer que você tem algo para mim. E aí, você quer dizer que você tem algo que você tem que ser humano, mas confesse. You keep lying when you want to be truth in And you keep losing when you want to not bet And you keep saving when you want to be a changing Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you You keep playing where you shouldn't be playing And you keep thinking that you'll never get burned Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah And why he knows you ain't had time to learn These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Are you ready, boots? Start walking Legal, né? Obrigado Olha só A Nancy Sinato, se me não me engano, essa composição Era contra a guerra do Vietnã Eu não sei se essa história não conheço Ela fala em botas As botas são para andar Ah, sim, sim Não na guerra Essa música foi uma coisa legal Contra a guerra do Vietnã Que os ovos americanos estavam morrendo Igual a moça no Vietnã Ah, sim E eu não estava resolvendo nada Foi um terror A Nancy Sinato, uma pessoa lançou Alguém fez essa música Ela cantou até com Contra a guerra do Vietnã Olha só Como é possível Uma música Pelo menos tentar acabar com uma guerra Uma coisa horrível Uma música Legal E agora, hein? Vamos ao bar Forçar Bem, levar uma do Linear Skinner aqui Linear Skinner Mr. Banker Mr. Please I'm the judge Just money me Won't you become Said the miss Won't you do this Stand for me Ain't got no house Ain't got no cars All I got love Is my guitar Want to take the miss Mr. Banker Want to bury my papa For me I wanna be here On my knees But hey, Mr. Banker Miss Miss So much Me Won't you reconsider The miss Won't you do this Stand for me I told the miss Ain't got no house Ain't got no cars Well, I got me A 1950 Let's pull a guitar Won't you take the miss Banker Won't you bury my papa For me Oh, Mr. Banker O Paulo O Alvatore Isso é um Bruce, né? Sim Olha só Na história do Bruce É o seguinte No sul do Estado do Unido No século passado Tinha uma escravidão Tinha uma escravidão O negro Que Era escravo Que avalava Na fazenda Dos senhores Brancos Na lavoura Algodão Principalmente E os negros Eram poibidos De falar Um com o outro Na hora do trabalho Era por E se não Levá-lo A ciclotada Então Como é que eles Se comunicavam Cantando O Bruce Nasceu Na escravidão Do sul E os estados Do unidos Então O O negro Que era escravo Um terror Não podia Nem falar Com o outro Para não Não perder A produção Se não Entrava na porrada Ou ele Entrava na porrada Que falava Um com o outro E cantava Isso Nasceu O Bruce Assim que Nasceu O Bruce E uma Melodia Tão É um membro Tão bonito E tão cruel Também Nasceu Da crueldade Só a música Que consegue Fazer isso Transpor Barreira Sabia O Bruce Nasceu Assim Sabia Isso não Pois é Na escravidão Da Coisa Ruim Do mal E do mal Sempre Consegue Ter A utopia Do bem Que a música A arte Legal né Legal né Legal não É texto Então A capoeira Aqui no Brasil Tem uma história Parecida Parecida Toda Escarvizão Toda Prisão Tem uma Forma De se Libertar Inclusive Eu tenho uma música Da capoeira Que eu Falo isso Então Fala Albatose No ano de mil e quinhentos Descobriram esta nação Em navios Movidos Avento Homens Movidos Pela ambição O índio Era o dono Da terra Que pela força Trocou de mãos Travaram-se Sangrentas Entre a flecha E o canhão Travaram-se sangrentas guerras Entre a flecha e o canhão Relutaram-se sangrentas guerras Relutaram de forma dramática Pela libertação Foi quando tudo começou Trabalho forçado no engenho de cana Saciando a gana do seu senhor Tratada de forma desumana A raça africana se rebelou Escravos bantos de origem angolana Entre música e dança O som do tambor Camuflavam uma luta Que emana força A malícia esplendor Pro bom imperfeitor Que o subestimou O maltratou E o humilhou Era chegada a sua hora E o negro guerreiro Escravo brasileiro Fazia sua história Capoeira uma guerreira Capoeira sanguidor Capoeira brasileira Capoeira ginga da cor Capoeira uma guerreira Capoeira sanguidor Capoeira brasileira Capoeira ginga da cor Capoeira carioca Baiana pernambucana mineira Abulida a escravatura Difundiu-se a cultura For brasileira Toco pandeiro Ginga guerreiro Ao som do berimbau Na luta pelos seus direitos Contra o preconceito racial Capoeira de sorteira Marginal a rua Seira Foi perseguida no Brasil Colonial Até se tornar um jogo Luta arte de um povo Cultura nacional Capoeira uma guerreira Capoeira sanguidor Capoeira brasileira Capoeira ginga da cor Capoeira uma guerreira Capoeira sanguidor Capoeira brasileira Capoeira ginga da cor Que voz, hein? Olha só, para conhecer o Paulo Rosel Albatore, vá quinta à noite, sexta à noite, o Mustang. Mustang é um pub em Pendeltriba, na Vida Pós-Gasso. Pendeltriba é em Niterói, Niterói é no Brasil, e o Brasil é no mundo. Não, tem internet, tu cola lá na cena, que podem querer ver você, o Mustang. É um avião? Ah, qual era o problema? E faz muito bem, sai da cena para ouvir você ali, não tem nenhum problema, vai ganhar bem, vai ganhar muito. No Japão, o Japão gosta muito de música brasileira. Claro, no Japão. Você está no Japão agora pela internet. Sim. Olha só, uma pena, né? Mais uma vez, terminou o programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, não tem assessor, tem música, uma música legal com a Lila e o Albatore. Vamos terminar rapidamente os dois cantões do programa. Bom... Fazer a Love Me Tener com ela, querido? Isso, tamo lá. Mais uma vez. O Elvis. Mais uma vez. O Elvis. Mais uma vez. Ela tem mais. Za, por um tempo. Por um tempo, você nunca se limita. For my darling, I love you And I always will Love me tender, love me long Take me to your heart For each there that I belong And will never part Love me tender, love me true All my dreams is fulfilled For my darling, I love you And I always will Love me tender, love me dear Tell me why I'm mine I will be yours through all the years Till the end of time Love me tender, love me true All my dreams is fulfilled For my darling, I love you And I always will Vamos acerca mais uma vez Valeu!